Não foi feita assim, não? Você sabe que a raiz dessa árvore, que vai crescendo, mexe com ela e ela vai endireitar. Com certeza. Ela vai endireitar, hein? Não, deixa assim. Não, 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 não. Eu não acredito desse, não. Mas que possa impedir, tá? Não, não. A raiva é subindo assim, e ela vai subindo. O castanho. O castanho. O castanho, New York después, uma grande aldeiro. Mas numasse a terra de raiva ali, também tem uma troca de raiva. O castanho. O castanho. O castanho. O castanho て na loira, Nós não vamos passar mais na praça São Marcos, né? Não sei. Por quê? Não, lá é capaz que a gente consegue as coisinhas mais baratas.